Mais um vídeo aqui no canal, hoje é chegando aqui na cidade de Escada, Escada, a cidade que fica aqui na região metropolitana de Recife, cega o vídeo aí pessoal, vamos aqui pela pista local, sentido, centro, vamos mostrar como é que está a cidade de Escada hoje, mês de julho de 2024, você que está acompanhando aí mais um vídeo aqui no canal, deixa seu like, ativa as notificações e se inscreve no canal, tem bastante vídeo aí já da cidade de Escada, esse é o mais atual, olha aí, gasolina comum a R$ 6,00, está bom, que preço está mais barato do que Recife, Palmares, Ribeirão, portanto pessoal, vamos ao vídeo, segue aí e 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 aí Tchau, tchau. 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 Tchau.